Fala turminha! Xerife na área! Vamos lá turminha, eu tô fazendo esse vídeo aqui porque muita gente pediu para entender como é que se instala o indicador aí do R-neck Scalper. Então o xerife aqui para ajudar, eu tô mostrando a minha tela. É bem simples de vocês entenderem. Vamos lá! Você vai entrar aqui no Profit. Dentro do Profit tem o menu estratégias. Dentro de estratégias, você vai clicar em gerenciador de estratégias. Dentro de gerenciador de estratégias, você vai clicar aqui em import. Dentro de import, você vai clicar aqui nesse ícone que é para adicionar o arquivo. Você vai localizar dentro da pasta que você baixou o arquivo do indicador que você quer adicionar. No caso aqui, o R-neck Scalper. Você seleciona ele. Clica aqui nessa setinha aqui para ele ir para o selecionado. Clica em importar. No meu caso aqui, como eu já tenho ele, ele tá perguntando se você quer subscrever. Não tem problema. Só botar sim, importar com sucesso, fechar. Você depois vem aqui em adicionar indicador, inserir, botou R-neck, tá ele aqui, ó. Aí você seleciona a tela do que você vai operar. No caso aqui, eu opero o input de um minuto. Seleciona ele, só inserir, tá feito o negócio. Um abraço, turminha. Valeu, até mais. Um abraço, xerife, hein?